O meu nome é André Santanque e a minha meta neste vídeo é mostrar como instalar o plugin para Git no ambiente de desenvolvimento Eclipse. Eu estou considerando que ao assistir esse vídeo você já tenha instalado na sua máquina o Eclipse o qual é o maior processo de instalação no outro vídeo. O Git, que é o objeto desse vídeo aqui, ele é um sistema de gerenciamento de configurações e versões, que é livre e é open source. Se você não sabe o que é um sistema de gerenciamento de configurações e versões, você pode assistir um outro vídeo meu em que eu explico o conceito de versão alimenta, alterações e o que um sistema desse faz. O E-Git, ele é um plugin que foi desenvolvido para rodar dentro do Eclipse e para interagir com sistemas Git. Os ambientes de referência que eu estou usando neste vídeo são o Eclipse Juno J2E-SR1 e o E-Git 2.1 que eu vou baixar. Apesar de eu estar usando essas versões aí, alguns testes que eu fiz com ambientes em versões anteriores também mostram que o funcionamento, o processo de instalação é muito semelhante. Este é o site do E-Git, se você quiser ir lá para ter mais informações, etc. E agora a gente vai começar o processo de instalação. Então eu estou aqui com o ambiente Eclipse, já em funcionamento. Eu venho aqui nesta janelinha de Help e coloco Instal no Software, de novo o software. Então aqui em cima tem uma aba onde você tem a opção Juno, que se você escolher o Juno, download Juno, se for o índio, é índio e assim por diante. Ele vai buscar no site quais são os pacotes que são distribuídos ou que estão disponíveis oficialmente junto com o ambiente. Então isso já fica lá no repositório, com vários pacotes que já foram testados em conjunto, com o ambiente, etc, etc. E que por isso você tem essa forma mais simplificada de buscar. Então ele está indo lá trazer para mim a lista dos pacotes que estão disponíveis. Esse endereço que ele colocou aqui é esse endereço que você está vendo aqui. Você vê que é onde está o ambiente oficial do Juno. E se for um outro, um índio ou galileu, esse final vai ser substituído pelo respectivamente. Então aqui ele já está mostrando para a gente a lista do que tem disponível. E a gente vem aqui para a Collaboration, que é onde estão esses sistemas de versões. E aqui tem o EGIT, que a gente vai selecionar. Versão 2.1, basta selecionar ele. Eu vou dar um Next. E ele agora vai gastar um tempinho verificando quais são os requisitos, as dependências do que ele precisa para instalar o software. Esse processo, eu já mostrei em outros vídeos, ele é muito comum na instalação de plugins na Eclipse. Basicamente essa sequência aí não muda muita coisa, então se você aprender a instalar um plugin, praticamente você aprendeu a instalar a maioria dos plugins na Eclipse. Ele está trazendo, calculando aí o sistema. Aqui ele está me mostrando o que ele achou, as dependências, as coisas que ele vai trazer. Eu vou dar um Next. Eu tenho que aceitar a licença, né? Para ele continuar. Eu vou dar um Finish. E agora ele vai efetivamente ir lá no site buscar a instalação. Se você quiser ver o progresso da instalação, você pode clicar aqui em Details. E aqui embaixo ele vai mostrando umas mensagenzinhas com o progresso da instalação. É melhor até para você acompanhar um pouco mais, porque às vezes você olhando só aquela barra sozinha, dá a impressão de que ele parou de funcionar. Fica aquela barra ali meio brancosa, né? E com essa outra janela aqui, você está vendo que ele está indo, né? Buscar algumas coisas, ele está trazendo alguns pacotes de software para serem instalados aqui. Bom, uma coisa importante aqui, ele mostra o percentual de evolução, né? Esse percentual da saltos, às vezes, não é muito preciso. Esse always run background é que você pode rodar o processo de instalação em background enquanto você está fazendo outra coisa. Geralmente, não curto muito isso, mas é uma possibilidade que o Eclipse te dá. Então, se você for acompanhando a mensagem que ele está mostrando aí, você vai ver que o interessante dessa instalação de pacotes é que ele traz também todas as dependências, tá? JTA, GIT e outras coisas que ele usa. Ele vai trazendo e já vai instalando tudo para você. Então, ele está progredindo aí, daqui a pouco ele vai concluir o processo. E aí eu vou mostrar para você como é que você testa que ele foi instalado corretamente. Porque essa é uma das, na minha opinião, é um dos desafios do Eclipse. Então, ele disse que acabou de baixar os pacotes, está pedindo para a gente restartar. Ele só restarta o Eclipse, não o Umbro. Então, você pode dar um Yes. Ele vai reiniciar o Eclipse, tá? Para que as modificações que ele fez no sistema tenham efeito, tá? A gente vai esperar mais um pouquinho para ele carregar. Nessa minha máquina aí, já está um pouquinho desatualizada. O Eclipse demora para carregar, mas nas máquinas mais novas, ele funciona melhor. Só vendo o FlashStream de Juno. Aqui ele está me perguntando qual é o Workspace que eu quero. Eu tenho um Workspace que eu uso, né? Eu dou o OK. Workspace. Ele vai carregar alguns plugins. Agora, ele troca a barra para carregar os plugins. Daqui a pouco ele abre o Eclipse. Para a gente ver se o Git está instalado. Você não vai se assustar. E no começo, quando ele abrir agora, você vai ver que vai aparecer uma janela com uma mensagem. Dizendo que o Git não está instalado, mas que mesmo assim não funciona. E a razão para isso é porque ele pode compartilhar o Git em si. Ele tem um sistema independente que você pode usar para gerenciar versões, tá? E ele gosta, ele pode compartilhar as configurações. Então, aqui ele está falando para mim que ele não achou o Git instalado. E, portanto, não teve acesso ao ambiente de configurações. E ele fala sobre uma configuração importante, que ele vai deixar o default do Windows, né? Que é o True. E é só um detalhe que ele fala aqui. E a outra mensagem que ele diz, é que ele não achou um arquivo de configuração específica de Git, que ele vai usar esse diretório aqui para colocar as configurações. Dê OK. Aqui a tela de boas-vindas do Git. Esse é um bom sinal. Provavelmente dê tudo certo. Eu vou fechar a tela de boas-vindas. E o teste que eu faço geralmente, para saber se o plugin está instalado corretamente, é que eu tento executar alguma funcionalidade que só apareceria se o plugin estivesse lá. Então, por exemplo, no caso aqui do Git, se eu der um import, aparece aqui a pastinha Git, aparece aqui projetos para um Git. Então, isso é um bom sinal. É sinal que provavelmente o Git está instalado e funcionando. Então, muito obrigado. Mais uma vez, meu nome é André Santão Kê. Essa é a minha página, se você quiser mais informações, mais vídeos sobre as contas, etc. E essa é a licença de hoje deste vídeo. Obrigado.